Pessoal, muito bom dia, bom dia a todos. Meu nome é Guilherme Lisieiro, um apaixonado por carvão e coque e atualmente estou gerente técnico aqui na Guerdau Ouro Branco, nas coquerias da Guerdau Ouro Branco. Hoje tenho o imenso prazer de estar representando a ABM, Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração, na realização desse webinar, webinar sobre Tecnohead, essa tecnologia disruptiva de redução-fusão, uma rota alternativa de produção de ferro primário, autossustentável, brasileira, a base de biocarbono. E hoje a gente vai contar com o Ronald Oliveira, que vai nos brindar, nos presentear com uma palestra sobre essa tecnologia. Queria apresentar o Ronald. O Ronald é gerente de P&D, Engenharia da Tecnohead, onde atua há mais de oito anos, mais de vinte anos de experiência na siderurgia, antes de ingressar na Tecnohead, já atuou em alto forno, coqueria, laminação, e trabalhou para grandes empresas como Guerdau, Sancor, ThyssenKrupp e Ternium. É graduado em Engenharia de Produção e possui MBA em Gerenciamento Industrial pela Unesp. Ronald, seja muito bem-vindo. Gostaria de combinar com todos os participantes, vocês podem enviar suas perguntas pelo chat. Ao final dessa palestra, a gente vai ter 30 minutos para discussão. A gente vai ter 50 minutos de palestra e 30 de discussão. Ok? Ronald, seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa palestra a todos. Obrigado, Guilherme. Vou colocar minha apresentação aqui. Em especial, Silvio Maranha, que por intermediar esse convite, e a todos presentes, né, que possamos aí passar por um bom bate-papo, com boas perguntas no final. Terei o prazer em respondê-los. Espero que todos estejam bem e se cuidando. Ok? Passando, então, pela agenda que vamos aqui conversar, vamos falar só um pouquinho sobre um overview sobre TecnoRed, já para a gente introduzir o assunto. Vamos falar sobre descrição do processo, o que é a TecnoRed, quais são as diferenças dessa tecnologia disruptiva, né, principalmente com a adoção da biomassa como fonte redutora e fonte de energia, tornando o processo aí sustentável e com baixas emissões de gás de efeito estufa. Vou apresentar para vocês um pouco sobre a nossa planta-piloto, os nossos resultados, sobre a nossa área de pesquisa e desenvolvimento. E vou falar sobre o nosso projeto da planta de Marabá, que é a nossa primeira planta, a primeira planta comercial da tecnologia TecnoRed, que nós estamos fazendo aí, projetando para a cidade de Marabá. Então, falando um pouco sobre o overview, deixa eu só abrir aqui um pointer. Basicamente, basicamente falando sobre o overview, aqui a gente demonstra uma foto da nossa planta de demonstração industrial, a nossa IDP de Pindamonha Gaba. Depois eu vou falar um pouco no detalhe para vocês aqui, conforme a gente já falou ali na agenda do dia. Esse aqui é o nosso esquemático do forno TecnoRed. Como funciona? A gente vai fazer esse overview, depois a gente vai falar detalhadamente no processo. Aqui nós temos as matérias-primas do TecnoRed. Então, o TecnoRed é um processo de autorredução, e basicamente toda a matéria-prima que entra dentro do nosso reator é através de briquetes. Então, essa tecnologia que dá essa flexibilidade muito grande para nós, como o Guilherme fez essa introdução, que dá a capacidade de trabalharmos com resíduos, siderúrgicos, biomassas em geral, através da nossa aglomeração, através da tecnologia de briquetes, de aglomeração, que é através dos briquetes. E o nosso reator, que foi desenvolvido para trabalhar com autorredução, ele é todo preparado para receber esses briquetes e a gente tem uma alta performance. Ou seja, toda a fonte de matéria-prima ferrosa, que é o ferro primário, que vai se transformar basicamente no gusa, ele entra através de briquetes, o nosso reator, e também toda a fonte de carbono, não somente para poder dar energia para o processo, como a fonte redutora que nós fazemos aqui, a aglomeração e a conformação junto com os briquetes. Falando nesse overview, falando um pouco sobre a linha do tempo de progresso aí da nossa empresa, em 2008 para 2009, a Vale entra como uma das sócias aí do projeto TecnoHead, até então nós éramos BNDES, tinham grupos ainda tecnológicos dos professores aí, inventores, e a Gerdau, foi a Vale, adquiriu a Gerdau, a parte da Gerdau, que ele seria representativo aqui a 38%. Em 2011, fizemos nosso primeiro startup da planta, ou seja, depois da construção, adequação, nós tivemos aí o nosso primeiro startup. 2012, nosso comissionamento da nossa planta de demonstração industrial. Em 2013, realizamos teste de validação de processo, testamos diversas fontes de combustíveis, testando essa flexibilidade que o processo nos dá. Em 2014, um ponto histórico, a Vale adquire, com os bons resultados que tivemos em 2013, a Vale adquire 100% das ações da TecnoHead. Na sequência, até mesmo aconteceu, o IPID também acontece bastante, crise, a gente teve que reduzir um pouco o investimento, reduzimos a equipe, não tivemos grandes avanços, mas em 2016, 2017, continuamos aí a fomentar parcerias, eu vou comentar uma parceria que nós fizemos com a MIT, também está na apresentação, a gente vai estar falando na frente, então trabalhamos fortemente em fomentação para a evolução da tecnologia. Em 2018, foi o marco porque nós operamos por seis meses consecutivos e comprovamos a viabilidade não só técnica, quanto econômica do nosso projeto, operamos aí, depois a gente vai falar um pouco dos números, mas fizemos essas operações. Em 2019, já com a evolução de todos os testes e toda a linha de pesquisa, nós inserimos em nosso processo biomassas para poder comprovar realmente que a tecnologia é muito flexível, ela tem uma flexibilidade muito grande e, consequentemente, também o potencial de redução e contribuição na redução de gás de efeito estufa, então a gente fez um teste, uma campanha bem sucedida aí, com a participação de 50% de toda a fonte de carbono através de biomassa e, com esses resultados obtidos em 2018, principalmente, toda essa evolução da tecnologia, nós começamos a trabalhar em 2020 com a engenharia básica, a Feo 3, para a primeira planta industrial da TecnoRed na cidade de Marabá e, também, olhando biomassa muito forte, desenvolvemos também um reator de carbonização, depois eu vou explicar um pouco ali na frente, que em 2020 a gente trabalhou fortemente nessa engenharia também, num reator próprio de carbonização da TecnoRed. Falando um pouco da tecnologia, contei ali um pouco sobre a evolução da empresa, agora a evolução da tecnologia com mais de três décadas nessa linha de trabalho de evoluções e produção do ferro primário, nós chegamos nessa linha de tempo até chegar aqui em 2023, pretendemos, nossa primeira planta comercial, hoje estamos aqui na nossa planta de demonstração industrial, que é em Pindamonha Gabi, fazendo todo o trabalho de engenharia para que possamos chegar no final de 2023, início de 2024, com a nossa primeira planta comercial de 500 mil toneladas, que eu vou comentar com vocês aqui um pouco mais para frente. como toda tecnologia, passamos por várias evoluções, em vários desafios, remodelamentos, nessa evolução tecnológica da TecnoRed, e hoje nós estamos aptos a dizer que estamos prontos para evoluir para a primeira planta comercial da TecnoRed, depois de todos os testes, comprovando tecnicamente, economicamente, e aqui a gente mostra um exemplo do ciclo aqui do TRL, que é a base de comparação que realmente está um projeto maduro que nos dá essa capacidade da nossa primeira planta industrial. Então, deu um overview de como é a TecnoRed, agora a gente vai aprofundar, mas não tão profundo, lógico que o tempo também não nos permite, mas a gente vai nadar em águas rasas, mas com bastante conhecimento sobre a descrição do processo TecnoRed. Esse aqui é o esquemático do nosso forno, como comentei, então nós temos um sopro primário, que é um sopro quente e um sopro secundário. Aqui, abriu na lateral aqui essa figura, o que a gente está demonstrando nessa figura? O combustível, ele é carregado, temos um sopro quente aqui, hoje na TecnoRed, pela nossa DP, é um sopro aí 800 graus, mas na nossa planta, primeira planta industrial, esse sopro pode chegar a 1.200 graus, mais ou menos nessa faixa. O briquete, ele é abastecido pela lateral, esse alimentador lateral, nossa fonte de combustível, ele passa por uma zona de aquecimento, a retirada de volátil, que dá energia suficientemente para acontecer a autorredução. Então, aqui estamos os briquetes de fonte metálica, F2O3, mais carbono, então, essa reação, a autorredução, você tem a fonte de ferro e carbono intimamente ligado, que quando você coloca uma energia, aqui a gente tem um tempo de reação, acontece a redução do F2O3 e a gente vai ter aí o nosso abuso escória, né? Então, a gente fala que esse tempo de reação no forno TecnoRed, isso dá uma flexibilidade e uma alta produtividade também para o nosso reator, por isso ele pode ser um pouco mais baixo, a gente vai falar um pouco de modularidade também, então, nosso tempo de reação, de cinética de reação ocorre entre 20 e 30 minutos, desde quando entra o briquete autorredutor aqui, que tem a fonte de ferro e carbono, até ele transformar em gusa, passar por essa zona aqui de cotejamento, são em média aí de 30 minutos. Enquanto alto forno é bem conhecido por todos aí, dependendo do processo, de 6 a 8 horas de reação, pelo processo normal, não sendo um processo de autorredução. Aqui mostra só um gráfico explicando, mostrando um pouco aqui sobre o tempo necessário e a porcentagem de redução que ocorre nas diversas temperaturas. Basicamente, aqui, esse processo. E essa flexibilidade que tem a TecnoRed, isso graças ao seu reator, que foi desenvolvido para autorredução e briquetes, nos dá uma flexibilidade de trabalhar com uma gama enorme de matérias-primas, desde resíduos na unidade de ferro, cinterfeed, pele de feed, resíduos siderúrgicos. Da campanha de 2018, nós operamos 100% com resíduos desde a fonte de ferro até a fonte de carbono. Depois eu comento um pouco mais na frente. A unidade de carbono também, a gente pode trabalhar com diversas fontes de carbono como redutor, biomassas, resíduos, pó de balão, coletor de alto forno, entre outros. Fluxante também, uma gama de trabalhar com MGO, CAO. Enfim, utilizamos todos os finos de processo gerado que tenha ferro e carbono. Nós recirculamos em nosso processo. e aqui como combustível, como eu já falei, não somente como fonte de redutor, mas também como fonte de combustível, conseguimos utilizar desde todo carvões, resíduos, fonte carbonosa, biomassas, entre outros. E como eu já falei, aqui biomassas como fonte também de combustível e redutor. com uma gama e uma faixa grande de faixas, de percentuais. Falando um pouco mais do fluxo de matéria-prima e como que nós trabalhamos, eu falei que o processo de autorredução para o forno TecnoRed é em torno de 30 minutos e o nosso processo como um todo a gente considera 70 minutos. Por quê? Desde a nossa matéria-prima, a nossa fonte de ferro, carbono, fluxante, os nossos ligantes, quando nós colocamos esse blend necessário de acordo com todo o balanço tequiométrico nesse misturador, passamos para a área de briquetagem e temos um secador, que é propriamente para a secagem e cura desse ligante. Então, esse nosso secador aí trabalha em faixas de 200 a 200 graus, 250 graus Celsius. A mesma coisa para a nossa unidade de briquetes da fonte de energia, na fonte de carbono, nós temos duas unidades de briquetagem, uma com autorredutora, com a fonte de ferro e uma combustível que tem a fonte de carbono. Então, o mesmo funcionamento, temos aqui todo o nosso combustível, biomassas, ligantes, esse passa pelo processo de mistura, depois a gente briqueta, passa pelo processo de secagem e cura e abastecemos dos nossos fornos e esse processo todo de aglomeração em torno de 40 minutos desde a matéria-prima entrar no nosso misturador até sair o briquete pronto, seco, para entrar no nosso reator TecnoRed. A mesma coisa, esse processo contínuo, você tem uma unidade só para a fonte de ferro e uma unidade só para a fonte de carbono, esse processo todo em torno de 40 minutos, totalizando 70 minutos desde a entrada da matéria-prima no nosso pátio até a UGUS aí na nossa roda de lingotar ou panela, dependendo do processo. Um comparativo da tecnologia, quando a gente fala que é uma tecnologia alternativa ao alto forno, que ela tem uma finalidade subitiva, ela tem uma flexibilidade e realmente só para a gente fazer um comparativo e entender o que essa flexibilidade traz, além de baixo, menor ópics, menor cápex, a gente tem algumas curiosidades, só para a gente entender e ter um nível de escalas, quando a gente olha um alto forno aqui para a TecnoRed em torno de 70% menor, a gente faz uma comparação aqui com algumas coisas históricas só para a gente ter essa noção de grandeza, então quando a gente fala de reações cinética de reações, o alto forno tem uma reação mais lenta também devido ao tamanho, devido a não trabalhar com autorredução, TecnoRed autorredutor, então você tem ali intimamente ligado essa cinética, essa redução acontece em 20, 30 minutos, altura de um alto forno de 35 a 40 metros, TecnoRed 5 metros, é um reator único, você precisa de aumentar a produtividade, você vai para outro reator, a possibilidade de escalabilidade da TecnoRed é interessante porque ela é modular, então ela tem a tecnologia modular, eu vou explicar um pouco ali na frente, que você consegue aumentar a capacidade trabalhando fortemente em módulos e isso te dá uma flexibilidade em produtividade e você sempre tem que trabalhar com matérias-primas nobres, como a gente fala em alto forno, coque, enfim, pelota, cinter, já TecnoRed você tem uma flexibilidade muito grande de matérias-primas, como eu comentei, que desde a resíduos, fontes de biomassa, entre outros, minérios mais pobres, uma capacidade de trabalhar com uma gama muito grande de matérias-primas. Falando ainda um pouco sobre comparativos, aí sim, vou olhar para dentro da siderurgia, quando a gente compara uma empresa, uma siderurgia de 2,6 milhões de toneladas de gusa, você precisa aproximadamente de 270 metros por 940 metros, aqui na coqueria, quando você olha uma área de coqueria, o que eu preciso para uma planta de 2,6 milhões de toneladas de gusa, então você tem aqui uma área de aproximadamente 270 metros por 940, aqui está falando todo o resfriamento da coqueria, nós temos aí o Guilherme, especialista em coqueria, então ele pode dar aula para a gente aqui, mas todo um processo térmico de temperaturas de 1.150 graus, ciclos longos para você acontecer toda essa transformação do carvão a virar coque, toda essa transformação termoquímica, depois disso você precisa resfriar esse coque antes de você utilizar ele no alto forno, você tem uma distribuição granulométrica que você precisa classificar, nem todo o coque você utiliza no alto forno, você tem ali um coque mais fino, você tem que controlar isso também para controlar a permeabilidade no forno, quando a gente fala em Tecnohead, você compara uma mesma planta de 2,6 milhões o que você precisa para a sua área de briquetagem da fonte de combustível, você precisa de uma área de 140 por 140 metros, a gente está exemplificando, seria um processo muito simples, Tecnohead também são processos simples, não é nada complexo quando a gente começa a falar, são suas matérias-primas, como eu comentei lá atrás, você tem a sua dosagem, a sua briquetagem, a sua secagem, isso um processo contínuo, você consegue controlar a gronometria, os briquetes sempre têm o mesmo formato, você não precisa de grandes temperaturas, você já tem uma temperatura mínima em torno de 250 graus apenas para fazer a secagem e a cura do ligante para conter a resistência necessária para suportar todo o processo de handling, todo o processo que você tem durante as operações. Quando nós comparamos, vou para a sintetização, não é muito diferente do que a gente já comentou da unidade de briquetagem de combustível, mas vamos aqui, quando a gente vai para a sintetização, leito permeabilizado também, 1200 graus, precisamos britar, controlar, resfriar, e você tem um sinter próprio para colocar no forno, sempre a mesma comparação com uma planta de gusa de 2,6 milhões de toneladas de gusa. Olhando o nosso processo de briquetagem, não muda, precisamos sim ter duas áreas que materiais não podem ser contaminados, fonte de ferro, fonte de ferro, fonte de carbono, fonte de carbono, precisamos controlar, fazer todo o cálculo estecométrico para ter o quanto de carbono que precisa ter nesse briquete autorredutor para acontecer a redução adequada. Então, temos aqui 200 por 200, é uma área também para a gente ter esses briquetes autorredutores. Também, muito parecido com o que a gente já comentou aqui com relação ao briquete de combustível, processo contínuo, também temperaturas baixas somente para a secagem e cura do ligante, granometria controlada, sempre temos o mesmo tamanho aqui de briquetes, reciclagem total dos resíduos, a gente tem uma limitação aqui quando a gente fala em esterização, já na briquetagem a gente tem condições de briquetar e reciclar totalmente os resíduos da siderúrgica. E quando a gente olha, só fazer um comparativo também em grandeza, continuando essa essa comparação. Então, uma para 2,6 milhões de toneladas, quando a gente olha o complexo como um todo, principalmente a parte de Iron Making, nós fizemos de 1,7 quilômetros quadrados, quando para a Tecnohed, para essa mesma composição aqui de produtividade, 0,7 quilômetros quadrados. Então, seria basicamente essa aqui uma visão, né, de uma empresa de 2,6 milhões de toneladas e como seria se fosse o processo Tecnohed. Logicamente, a área da searia aqui, Steel Making, é o mesmo tamanho. E quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de flexibilidade, tecnologia de autorredução, Tecnohed, a gente fala em briquetes. A gente aprendeu nesses 10 anos de evolução de Tecnohed e briquete, que realmente o briquete a gente precisava evoluir e trabalhar muito em cima, porque briquetes tem muitas vantagens, né, quando a gente compara, ele tem maior densidade, ele tem um menor CAPEX também, menor OPEX, a gente consegue controlar melhor esses briquetes. Então, quando a gente fala para o briquete, a gente teve uma evolução muito grande com relação à qualidade desse briquete que nos dá condições e nos deu bons resultados e condições de evoluir até para uma planta comercial. Então, toda essa flexibilidade, toda essa autonomia que tem Tecnohed passa pela boa composição, boa fabricação dos briquetes, um processo rigoroso de qualidade para que realmente a gente tenha esse briquete aí o mais íntegro e o mais resistente que suporte todas as condições do nosso reator ou qualquer processo que assim o briquete for utilizado, né. Então, aqui tem alguns comparativos, né, quando a gente fala com a briquete, com o Pelota, com o Sinter, como eu já comentei, maior densidade, homogeneidade da carga, entre outros. Aqui, quando a gente compara o briquete combustível com o Coq, a mesma coisa, nós temos maior densidade, menor tempo de produção, menor CAPEX, um controle ergonométrico mais controlado, vamos dizer assim, entre outros, outras vantagens. Como eu comentei lá atrás, né, só dei uma uma passada por cima, aqui a nossa, é um esquemático, um desenho 3D da nossa IDP, nossa planta de 75 toneladas, nós temos 4 metros aqui de comprimento, né, e quando a gente está projetando agora a nossa planta de, nossa primeira planta comercial, a gente já está pensando em 25 metros, isso aqui é o nosso estudo que a gente comentou ali na linha do tempo, em 2020, trabalhamos fortemente nisso na engenharia, é realmente essa adequação, como a gente vai fazer a escabilidade, aumentar essa produção, né, escalabilidade do nosso processo, né, de sair de 75 mil para uma planta de 500 mil toneladas. E realmente, ele é o conceito de modularidade, né, então nós modularizamos aqui, fizemos ele em módulos maiores aqui, como vocês podem ver, e mantemos todas as reações, todas as distâncias que a IDP nos fornece de reações entre ventaneira primária, ventaneira cincundária, o interno do forno, realmente, a gente conseguiu manter essas características e aumentamos no comprimento, e com isso nos dá flexibilidade, até mesmo, de secionar aqui uma parte do forno, entre outras, e ir aumentando de acordo com a nossa necessidade. E falando ainda um pouco sobre essa evolução, quando a gente iniciou, começa a falar de briquetes, flexibilidade, trabalha com resíduos, briquetes, evolução, é muito dinâmico, mas aí a gente viu a possibilidade de inserir em 2016, como a gente mostrou na linha do tempo, a possibilidade de trabalhar com biomassas, que seria uma fonte renovável de energia com baixas emissões de CO2, ainda com a possibilidade de captura, então nós fizemos uma parceria em 2016 com a MIT, que alguns critérios de avaliação para a gente iniciar os estudos com relação à biomassa. Dentro desses critérios que a gente estudou junto com a MIT, foi toda a cadeia completa, produtiva dessa biomassa, avaliando suprimento, logística, a fonte de biomassa, análise de ciclo de vida, de balanço de gás de efeito estufa, carbono de footprint, então a gente avaliar qual desses teria maior absorção através de fotossíntese, através de todo esse processo para realmente conseguir reduzir e fazer esse carbono neutro, estudo também de valorização dos subprodutos, então nós estudamos vários tipos de biomassas, a gente deu alguns exemplos aqui nas fotos, aqui temos cana de energia, aqui cana de açúcar, capim elefante, resíduo de eucalipto, mas estudamos casca de arroz, palha de milho, entre outros resíduos, e dentro desses aí a gente viu bem promissora a cana de energia que ela apresentou maior produtividade por hectare ano, então isso é menos áreas que a gente precisa e quando ela produz mais hectare, ela está vendo, ela tem uma maior densidade aqui por área, então ela tem, depois a gente mostra outras fotos, ela cresce um pouco mais, então ela tem maior concentração e com isso você tem um subproduto que é etanol também, que é super valorizado, que a gente tem aí uma, um retorno interessante, ela tem uma maior fixação de carbono também, porque você tem mais, cana de energia, você tem mais bagaço do que realmente açúcar, mas ela produz mais açúcar porque ela produz mais por hectare, então a gente escolheu isso, essa cana de energia por diversos fatores, e um desses aí que eu comentei com vocês aqui, então nós fizemos esse trabalho e continuamos a estudar. E nisso, na nossa linha de pesquisa, continuando trabalhando todo o balanço, carbono footprint, é extremamente importante, a gente avaliar todas as emissões, escopo 1, 2 e 3, até mesmo é o final de toda a cadeia, então tudo isso é muito estudado pela equipe da Tecnohed, e todo esse ciclo de biomassa é importante, porque você tem aqui a fonte renovável, que você tem através da fotossíntese, a captura desse gás carbônico, aonde você tem essa biomassa e você vem e utiliza isso no seu processo, então com base em tudo isso a gente consegue trabalhar aí com uma fonte renovável, com baixas emissões. E quando a gente fala disso, a gente precisa experimentar e avaliar um pouco mais, então nós estamos com um projeto de Fazenda Piloto, em 2021 a 25, de estudar, de fazer toda essa experimentação, de fazer todo esse balanço, de avaliar toda essa parte agro, que é extremamente importante, ou seja, ok, deu certo no meu forno, trabalhamos aí com biocarbono, ele deu super certo, qual vai ser a fonte? Eucalipto? Não, como que a gente faz essa eucalipto, tem um ciclo de vida de 5 a 7 anos, e quando a gente fala de cano e energia, o ciclo aí é de 1 ano, com uma alta produtividade, então nós vamos estudar numa Fazenda Piloto, onde a gente vai avaliar diversos tipos, aqui está mostrando o esquemático, diversos tipos de culturas a ser trabalhados e ser testados, apesar da gente até ter feito um estudo junto à MIT e mostrou, a gente vai comprovar isso através dessa Fazenda Piloto, aqui está alguns exemplos de manejo, aqui é interessante que a gente está mostrando aqui uma cana de açúcar normal e aqui é uma cana de energia, a densidade por hectare muito maior, tem um tiozinho aqui, ele está com uma, só para a gente referenciar o tamanho, então todo esse processo. Estudando toda essa parte agro, entendendo, nós precisamos agora carbonizar, que para o nosso processo nós precisamos de ter um percentual de carbono, transformar essa biomassa em natura, depois de todo esse processo que eu falei, quando a gente estudou biomassa lá atrás, a gente entendeu toda a cadeia para saber e fazer essa interação entre siderurgia e a parte agro, para que seja realmente um processo sustentável, nós também trabalhamos e desenvolvemos um reator de carbonização. Com essa fonte de biomassa, precisamos transformar essa biomassa em carbono fixo, aumentar carbono fixo desse processo, quebrar essas cadeias de lignina e transformar em carbono. Então, desenvolvemos um reator de carbonização, isso aqui é uma carbonização piloto, então aqui tem uma alimentação, você tem todo o processo, entra as biomassas assim e você tem aqui uma biomassa apelitizada para adensar, isso aqui dependendo do processo que a gente precisa e aqui você tem uma biomassa com mais de 60%, 70% de carbono fixo em seu processo, aqui exemplos, a gente consegue 70%, 85%, 80%, dependendo do seu setup aqui no seu reator de carbonização. E olhando a evolução do processo, nós estamos na nossa primeira planta de carbonização comercial, nós estamos aí com uma previsão de estartar ela em 2021, agora em agosto, na cidade de Pindamonhagaba mesmo, depois a gente vai mostrar um pouquinho mais, e esse reator aí, dentro desses estudos todos, suporta para a gente realmente seja uma empresa sustentável com baixas emissões de gás de efeito estufa, com essa fonte de biomassa, essa fonte de energia renovável através da biomassa. Como a gente utiliza essa biomassa carbonizada? Então, eu já comentei, mas eu vim de trás para frente de novo, essa biomassa depois de carbonizada nós vamos aglomerar e ele vai virar briquete. E esse briquete aqui, vocês estão vendo, só está mostrando aqui as fibras dessa biomassa, quando você compacta e faz um briquete, isso aqui é um briquete combustível, já com biomassa em seu componente, um dos componentes aqui, e isso aqui já é algumas fotos desse briquete combustível na queima, durante a queima, ele com a sua fonte de biomassa, aqui já é um guza que tem como fonte de redutor e fonte de energia totalmente biomassa, então nossos testes aí, depois de tudo isso, é esse o caminho aqui até você ter o guza que seu ferro primário sustentável com fonte de energia renovável. Pessoal, agora eu vou entrar basicamente com vocês aqui, né, deixa eu só olhar o tempo aqui que é importante, ainda temos um pouquinho de tempo, dá para a gente conversar bem, sobre a nossa planta IDP, né, comentei para vocês um pouco histórico, superficialmente um pouco sobre Tecnohed, né, principalmente falando, deu um foco ali no final sobre os estudos que estamos fazendo com relação à biomassa, que vai desde a parte agro, né, para realmente isso seja sustentável, até a parte, vamos dizer assim, siderúrgica da utilização dessa biomassa carbonizada e nesse, nesse meio precisamos carbonizar, né, então a gente também desenvolveu esse reator de carbonização e vamos falar aqui da planta de Pindamangaba e os resultados, né, desses testes todos que fizemos através desses anos todos aí de desenvolvimento da tecnologia. Então, vou apresentar para vocês nossa planta de demonstração industrial. Ele é um forno, né, de 75 mil toneladas a ano e a gente já comentou aqui, mas ele recicla e comercializa todos os seus subprodutos, né, seu particulado é reciclado, sua escória é utilizada em cimenteira e fertilizante, o nosso gás de topo, a gente volta e utilizamos ele para a secagem dos nossos briquetes, como energia de novo no forno, a gente tem capacidade de, esse é um gás rico, a gente pode gerar energia, a gente está projetando isso para a nossa planta industrial e matérias-primas que utilizamos, essa flexibilidade que a gente já comentou, minério, já trabalhamos até com minério de níquel, resíduos ferrosos, uma gama aí de muitos testes durante esses anos que a gente vai até, vou até apresentar um pouco mais para frente. e o NAD Carbono, já usamos COC, no início de operação, bem na fase inicial, hoje a gente utiliza 100% de briquete combustível através de biomassa, resíduos carbonosos, entre outras fontes de carbono. Eu dou um destaque aqui, esse aqui é o nosso forno, já apresentei para vocês ali o 3D dele, mas esse aqui é o nosso forno da IDP. Em 2018, a gente vai estar falando aqui na frente, nós operamos seis meses, até comentei, em Interruptos, onde a gente comprovou a viabilidade técnico-econômica nessa planta de demonstração industrial que vos apresento aqui. Então, esse é o nosso site, nós ficamos situados em Pindamonhangaba, São Paulo, na planta da Gerdau, aqui somos nós, a Gerdau é toda essa outra aqui que eu estou passando o pointer, e nós estamos aqui no quintal aqui da Gerdau. Como eu falei para vocês, está situado aqui, a Gerdau, ela detinha 38% das ações do início do projeto, quando ela veio fazer essa planta de demonstração, e a Vale depois comprou a parte da Gerdau, por isso que iniciou-se e a planta é nesse site da Gerdau. Mas aqui, dando um zoom, olhando aqui a nossa planta, é esse aqui, é a nossa IDP, então vou dar destaque aqui para vocês, basicamente, o 7 é o nosso forno, o nosso forno fica nessa região aqui, esse aqui, o 8 é a nossa roda de lingotar, aqui um é todo o nosso, vários tipos de resíduos que a gente vai testando, então aqui as nossas áreas ao extremo, aqui nossos galpões e áreas de pátio, pátio de matéria-prima e armazenamento, onde tem diversas matérias-primas, aqui essa é a área da Gerdau, lembrando que a gente está aqui bem na divisa, então temos aqui diversos tipos de matéria-prima que testamos, e resíduos também, aqui nós temos nossa área de aglomeração, então nós temos aqui, como eu falei para vocês, os principais produtos, depois da matéria-prima que está na área 1 e 2, ela vem para a área 10 e a área 3, que é a nossa área de briquetagem, aqui a área 3 é a briquetagem da fonte de ferro, nosso briquete, autorredutor, e aqui o 10 é o nosso briquete combustível, então são as duas áreas aqui de briquetagem, temos aqui o nosso stock house, depois isso aqui, o nosso secador, o nosso sistema de limpeza de gases, sistema de combustão, aqui fica o nosso escritório e o nosso P&D, então basicamente isso aqui é a nossa planta de DP. Olhando agora em outro ângulo, só para a gente ver por cima, agora olhando com essa visão panorâmica aqui, aqui está o reator, TecnoHead, aqui fica a roda, aqui é a planta de combustível, aqui no meio aqui é a planta da unidade de ferro, aqui são todos os nossos galpões de matéria-primas, matérias-primas, resíduos, siderúrgicos, aqui é o head office, nosso escritório, nosso stock house, sistema de limpeza de gases aqui atrás, não dá para ver, esse aqui é a nossa planta em Pindamonhangaba. E lá na nossa planta de Pindamonhangaba também fica o nosso centro de pesquisa e desenvolvimento, onde nós conseguimos desenvolver e testar e validar diversos testes e diversas formas, desde trabalhar com biomassa, trabalhar com N resíduos, esses briquetes, como eu comentei, que são a matéria-prima principal do nosso forno, como a gente precisa cada vez mais melhorar as condições desses briquetes para aguentar todo o handling, para aguentar todas as condicionantes térmicas, metalúrgicas que esses briquetes têm que suportar e nos dar da condição. Então, hoje nós temos um centro de pesquisa com muitos recursos, com recursos capazes de nos suportar e dar todos os requisitos e todos os padrões internacionais necessários para a nossa pesquisa e desenvolvimento. Então, aqui um pouco mais, está falando das nossas briquetadeiras pilotos, peletizadoras, os nossos módulos, onde fizemos todos os nossos pesquisas e desenvolvimento e isso é situado em Pindamonhangaba, então vocês estão apresentando, entrando um pouco mais a fundo quando a gente fala da estrutura toda, a gente sempre está testando e validando em módulos, antes ainda até do próprio reator. Aqui todos os equipamentos que, alguns, não todos, alguns equipamentos que temos para poder nos suportar na nossa pesquisa e desenvolvimento. E temos etapas do PID que fica nesse centro em Pindamonhangaba, fica nesse centro de tecnologia, que seria o quê? Desde análise de hipótese, olha, tem um resíduo aqui, tem uma matéria-prima aqui, eu tenho um processo que eu posso diferenciar, como a gente vai avaliar as hipóteses, a partir daí a gente já vai começando a idealização dos testes, através do laboratório de aglomeração, fazendo pequenos testes, começando avaliar os briquetes, lembrando sempre que briquete é a principal matéria-prima do fone, então sempre a gente vai desenvolver a matéria-prima que entra através desses briquetes, a gente vai validando, depois usamos todos os laboratórios com recursos para fazer a análise de balanço termogravimétrica, entre outros testes para a gente já ter aqui os indícios dessas hipóteses que avaliamos, vamos para os testes metalúrgicos, os testes dos minimódulos, depois nós vamos para a nossa própria planta que eu mostrei para vocês aí na planta de aglomeração tanto de bar quanto de bricão que é a fonte de ferro e fonte de carbono e dessas validações já produzimos em escala semi-industrial na escala industrial da nossa IDP e testamos os nossos módulos, validamos todos esse percurso de validação de teste até no nosso módulo de redução e fusão, validando todo esse processo a gente parte para o nosso forno realmente da Tecnohead para fazer campanhas avaliar a performance avaliar consumos avaliar reações entre outras entre outras informações necessárias né e hoje né olhando todo esse desenvolvimento nós somos já temos aí em torno de 104 patentes né em 27 países diferentes então essa aqui 12 diferentes tipos de invenções isso aqui é um mapa só para dizer todo esse suporte que esse centro de pesquisa e desenvolvimento traz e tem de retorno e de produtos né com relação a nossas patentes aí espalhadas aí pelo mundo e os nossos resultados em operação né então tudo isso suporta para que nós realmente chegamos na nossa planta de demonstração industrial ou seja quando a gente olha para os números de P&D é muito maior do que esses né mas esses são os testes quando a gente vai para a planta de demonstração industrial de 75 mil toneladas nós já operamos 495 dias o nosso forno EDP né se for de 75 mil toneladas produzimos aí mais de 30 mil toneladas aí de ferro busa ferro primário utilizamos e desenvolvemos e testamos nesse reator em mais de 24 mil toneladas de briquete combustível e mais de 82 mil toneladas de briquete redutor variando diversas essa flexibilidade toda muda ligante muda matéria prima e a gente tem essa flexibilidade total já atingimos a capacidade nominal da nossa planta de demonstração industrial de 8.5 toneladas a hora uma boa disponibilidade de 91% e aqui alguns números né nessa evolução desde o startup até 2019 que foi a última campanha de biomassa e 2020 como eu comentei a gente focou basicamente na nossa na nossa engenharia básica para aprovação da nossa primeira planta industrial todo esse resultado nos dá essa tranquilidade para dizer que a tecnologia está madura para a gente evoluir para a primeira planta comercial é isso que nós estamos batalhando nesse momento né e aqui embaixo a gente fala só de disponibilidade né esse esse embaixo fala um pouco sobre os dias né então como a gente comentou seis meses de operação em 2018 onde conseguiu aí uma boa representatividade e em indicadores aí operacionais agora a gente vai vai finalizando aqui né e colocando o nosso projeto da primeira planta industrial depois de todo esse desenvolvimento ainda continua a desenvolver que desenvolver é uma coisa sempre contínua a gente precisa sempre estar inovando nós somos uma empresa de desenvolvimento tecnológico nós estamos falando da nossa primeira planta industrial 500 mil toneladas na cidade de Marabá então esse projeto fica localizado na cidade de Marabá como eu já comentei aqui ela fica a 805 quilômetros do porto de Itacuí né Itacuí e na cidade de São Luís Maranhão 498 quilômetros do porto de Barcarena então a gente tem uma localização aqui privilegiada vocês estão vendo aqui a estrada de ferro Carajás então a gente tem fácil acesso a porto fácil acesso a a logística aqui por ferrovia então o projeto ele vai ser vai ser dividido em duas fases né então esse aqui é um olhando basicamente aqui onde está o site né que a gente vai estar colocando depois eu vou mostrar o layout mais pra frente pra vocês então a gente está mostrando toda essa essa logística aqui a nossa área vai ficar nessa nessa posição e o projeto vai ser dividido em duas fases a primeira fase a gente vai colocar a nossa planta de gusa né de ferro gusa ela vai iniciar na primeira etapa depois eu vou mostrar um pouco mais pra vocês na primeira etapa ela vai iniciar com carvão térmico e depois a gente vai entrar com a segunda etapa que é a fase agroindústria aí eu vou mostrar pra vocês a cronologia pra gente fazer essa transição de tecnologia né fazer realmente essa escalabilidade da nossa planta essa primeira planta industrial vamos utilizar carvão térmico e vamos fazer uma transição pra biomassas como eu comentei o forno hoje na capacidade de 500 mil toneladas de ferro primário vamos ter aí uma produção de 260 mil de processamento de milho isso aqui exclusivamente pro nosso ligante uma geração aí de 51 mil megawatts na segunda fase ainda a gente está em fase de avaliações aí de total a capacidade isso vai muito em base dos estudos como eu comentei lá a gente vai falar da fazenda piloto quanto de produtividade a gente consegue por área por hectare definindo realmente todos esses parâmetros pra essa segunda fase aí realmente ser com números bem mais assertivos né olhando o fluxograma do processo então só pra gente entender essa fase aqui um pouco mais azul né que a gente chama de fase 1 eu vou explicar pra vocês e aqui a fase 2 é a parte agroindustrial que a gente vai começar o estudo com a fazenda piloto e vamos evoluindo aí de acordo com os anos mas só pra gente entender o processo aqui fluxo né então todo o nosso carvão vem através né a princípio a gente estava vendo o carvão térmico da Colômbia a gente chegar aqui via porto depois via ferrovia até a nossa planta minério na mina carajás também via ferrovia né então aqui a gente vai ter o nosso recebimento de matéria prima conforme eu mostrei pra vocês o nosso processo de aglomeração vai pegar essa matéria prima e transformar em briquetes vocês estão vendo aqui e esse briquete vai pro forno né e esse forno acontece reações e nesse processo de despeiramento de isso tudo volta pro nosso processo retroalimentando então nada desperdiça né a gente consegue utilizar e nesse processo nossos gases vão ser limpo vai ter excedente aqui como eu falei que nós temos um gás muito rico a gente vai ter uma cogeração essa cogeração ela vai gerar vapor e vai fazer uma sinergia com a planta aqui de milho depois eu vou falar um pouco mais da planta de milho então a sinergia agroindústria já começa já começa aqui a partir da nossa planta de ligante que a gente vai gerar também essa cogeração energia elétrica vamos ter o tratamento de gusa pra adequar pra exportação importação que seja e vamos ver aqui o nosso nosso pig iron né o nosso o nosso gusa e basicamente que o nosso coproduto escolha também que a gente já tem um parceiro aqui pra receber como cimento e a gente vai ter uma planta de milho né que ela vai ser processada a gente vai comprar esse milho e esse milho a gente vai processar ele e a gente vai ter alguns subprodutos né a gente vai ter o principal produto que é o ligante que ele é responsável por dar algumas características de resistência aqui ao nosso briquete então ele vai entrar como aqui e esse processamento ele vai gerar uns subprodutos né que é o etanol de milho proteína animal e vegetal óleo de milho que nós vamos comercializar também além do nosso produto que é consumo interno na segunda fase né depois da gente fazer toda essa experimentação de fazenda piloto né e com parceiros e etc a gente vai pegar nossa biomassa escolhida e testada fazer o processamento com ela a gente vai ter o etanol e como subproduto aqui biomassa esse subproduto a gente vai passar pro nosso reator de carbonização que nós já desenvolvemos e estaremos testando a nossa nossa carbonização industrial no site de Pindamonhangaba né como eu mostrei pra vocês anteriormente que vai fornecer o biocarbono que vai substituir o nosso carvão que vem importado tornando o nosso processo sustentável né toda essa estrutura aqui se comunicando tendo uma sinergia muito grande de sustentabilidade e realmente aí tendo condições de sermos aí baixas emissões de tendo realmente o gusa verde aí sustentável com baixas emissões de gás de efeito estufa falando um pouco sobre o nosso layout então só pra gente entender aqui seria uma a nossa pera aqui a gente tem uma os tanques de etanol mas a fase 1 que é a planta de 500 mil toneladas de gusa fica nessa região aqui é o site onde era o antigo ferro gusa carajás atualmente nós estamos desmobilizando o que tinha da estrutura lá ainda então pra gente poder colocar isso aqui o 2 é a nossa planta de milho e a fase 3 ainda comentei aqui comecei até falando da pera aqui né mas é a última fase que ainda vamos iniciar os estudos vamos continuar os estudos aí que vai ser faseada um pouco mais pra frente ainda então essas duas plantas que a gente tem previsão aí pra final de 23 início de 24 estamos aí já produzindo aí o nosso o nosso gusa com tecnologia tecnohead essa aqui é uma visão do projeto em 3D só pra gente ter uma noção aqui nossos páticos aqui tá o fone de gusa aqui a área de milho tanques então isso aqui já é um 3D da nossa da nossa planta industrial pessoal então era isso eu queria trazer pra vocês aí essa visão de tecnohead bem superficial mas bem rica pra gente entender dessa tecnologia essa tecnologia brasileira né e agradecer a presença de todos continua se cuidando e vamos aí conversar aí e responder as perguntas aí à medida do possível e vamos interagir bastante obrigado eu acho que é com você né Guilherme isso aí Ronald excelente parabéns pela bela apresentação muito rica antes de iniciar as perguntas pessoal eu queria fazer uma menção especial aí professor de Abreu tá presente no nosso webinar enriquecendo o nosso webinar como um dos idealizadores né do processo tecnohead então fica feito o registro sim sim muito bom Dabriel obrigado pessoal muitas perguntas vou dar o pontapé inicial aqui Ronald o que você enxerga que são os principais desafios aí para aumentar a biomassa no briquete combustível no tocante a capturar o máximo em relação a crédito de carbono que provavelmente a gente deve ter no Brasil nos próximos anos né Guilherme boa pergunta olhando para tecnologia tecnohead né então a gente já está hoje numa evolução que a gente consegue a substituição 100% do desse da fonte mineral para a fonte vegetal vamos dizer assim né então pela tecnologia de briquetagem tem todo o desafio dos briquetes sim porque a a morfologia é diferente temos várias situações que para briquete é mais complexas né mas hoje a gente já conseguiu chegar aí a 100% de substituição e na nossa planta de demonstração industrial esse ano nós vamos fazer uma campanha com 100% de biomassa nós vamos estamos prevendo fazer uma campanha no final de ano né está previsto aí para novembro aonde realmente a gente vai substituir 100% dessa dessa fonte mas hoje já fabricamos briquetes já temos briquetes aí com com range dentro do que a gente entende de de tolerável né e com relação a e tem várias pontas né Guilherme essa pergunta interessante né porque uma coisa você fala assim a gente consegue utilizar no processo né que biomassa não é uma coisa tão nova né tipo assim tem pequenos altos fornos que trabalham com carvão vegetal né que é mais conhecido né e você tentar trazer a sustentabilidade né como que você vai realmente ter uma biomassa de alta produtividade e para você pensar você tem que estudar lá na agricultura né você tem que pensar lá atrás e quando você pensa lá atrás fala assim qual vai ser o seu reator de carbonização que vai suportar tudo isso então essa cadeia de estudo que Tecnohed está trabalhando em todas as pontas então estamos trabalhando na ponta agroindustrial ou seja se você tem ali uma fonte de biomassa que você além de você você hoje só para você ter uma ideia o Brasil ele é o maior produtor de cana de açúcar do mundo né então você tem muito bagaço o que faz com esse bagaço hoje você utiliza isso em caldeiras para gerar energia às vezes é algum passivo nem todas as usinas de etanol ela tem assim a sua fonte de geração de energia então acaba sendo passivo e você fazendo essa combinação de trabalho inteligente né você vai gerar ali aquela cana enfim a cana de energia porque ela tem maior produtividade e para a gente isso é interessante você consegue utilizar esse carbono né essa biomassa desse dessa produção de cana de cana de açúcar e cana de energia carbonizar e você realmente utilizar no seu processo siderúrgico né que seja na produção da TecnoRed é o que a gente tá falando ali mas potenciais aí de utilização em outros né pilotização sei lá PCI enfim aí a gente vai evoluindo mas esse balanço da TecnoRed hoje já tá evoluído no trabalho dos briquetes suportarem essa transição o reator a gente vai fazer o teste aí no final do ano com 50% ele reagiu muito bem em 2019 e agora em 2021 a gente vai testar para 100% Show de bola Bom, já uma pergunta aqui da Vânia como a TecnoRed se insere nas estratégias da Vale eu já emendo com a do Zé Murilo a Vale será um produtor de ferroguza para competir de sucata especificamente quando a gente olha a TecnoRed se discorresse um pouquinho sobre a estratégia Ótimo eu não posso e nem devo falar em nome da Vale a gente vai falar sempre da TecnoRed e hoje TecnoRed sim auxilia em alguns trabalhos de iniciativa da Vale então é sempre a, por exemplo a gente está envolvido com a pilotização a pilotização está com várias iniciativas para a substituição da fonte do antracito que eles utilizam principalmente em Vitória por uma fonte renovável de energia e a TecnoRed suporta suporta sempre esse trabalho então toda estratégia que a gente que a Vale tem e quando vai para esse caminho por ela entender que realmente a TecnoRed pode contribuir a gente está para contribuir então respondi mas na estratégia da Vale a gente realmente é TecnoRed está naquele braço que o nosso foco é a primeira planta industrial temos ali uma tecnologia estratégica e ajudamos aí a Vale de acordo com a necessidade um exemplo aí como eu falei da pilotização perfeito o Hélio Cardoso pergunta um pouquinho sobre ligantes você pode trazer um pouco sobre quais são esses ligantes ou os desafios para desenvolvimento desses ligantes uma boa pergunta quando a gente fala de brinquete a gente sempre a gente sempre tem como um dos pontos principais o ligante e realmente ligante ele é a fonte de segredo industrial de patentes tecnologias e muitas das vezes a gente nem abre tanto assim porque até mesmo que tem a parte da tecnologia muito enraizada com relação aos ligantes mas tipo assim tem vários ligantes no mercado várias tecnologias que já utilizam ligantes orgânicos ligantes inorgânicos então realmente quando a gente fala de ligante ele é um dos na briquetagem é um dos carro-chefes para você realmente ter um brinquete de boa qualidade e você avaliar qual é a necessidade que você vai utilizar esse seu brinquete se realmente você precisa dele numa coqueria por exemplo você vai trabalhar com um ligante específico tal se você vai trabalhar com ele na Tecnohead é um outro ligante então realmente é você entender a necessidade quando a gente fala de ligante e até acho que vocês já fizeram o teste aí né Guilherme depois você pode falar um pouco da experiência também de brinquetes na coqueria mas depende do que você quer da sua aplicação não existe uma receita de bolo que eu vou dizer usa esse ligante depende da sua aplicação e realmente é uma coisa muito sensível quando a gente vai começar falar de ligante até meio restrito por causa das propriedades intelectuais aí de todo o cuidado que se tem nisso né mas só para tentar responder um pouco é muito em cima da sua necessidade de você estar utilizando diversos de ligante orgânico inorgânico sintético e você vai começar essas combinações aí mas de acordo com a sua aplicação perfeito o Luiz Cláudio pergunta um pouquinho sobre geração de pó do forno do forno né e eu vou um pouquinho mais além da composição do gás uma outra pergunta que apareceu aqui a gente vai fazer o pacote aí geração e composição do gás geração de pós e composição do gás boa pergunta ou Guilherme hoje nosso nosso processo né olhando para o processo TecnoRed a gente tem a capacidade de de retornar com esses esses finos de pó de geração de coletor né no nosso processo e reutilizar no processo novamente vou te dar um exemplo como fonte de redutor né nas nossas últimas campanhas nós utilizamos pó de balão pó de balão de alto forno e utilizamos né não utilizamos outra fonte de de redutor né utilizamos só isso então a gente tem a capacidade de utilizar de outras pessoas logicamente a nossa nessa geração de limpeza do gás utilizando nessa composição hoje o gás da TecnoRed é um gás muito rico né agora você falando do gás a gente tem capacidade de gerar geração de energia de secagem então a gente tem isso depende muito também da fonte de carbono que você está utilizando então tem um range quando você sabe muito bem disso dependendo do que você coloca dentro do seu reator com relação a quantidade de carbono como esse resíduo ou não você também tem ali a sua fonte de energia né mas realmente o processo TecnoRed por ser um reator mais curto você tem muita energia nos gases né e depende muito também do que quando você fala na na geração de energia então a gente tem lógico dentro da estrutura que você quer imaginar de matéria prima você faz o balanço e você tem a característica adequada desses gases mas é sempre sendo utilizado em nosso processo perfeito o Heleno pergunta aqui sobre graulometria dos briquetes você tem uma referência de tamanho médio depende depende bastante também obrigado pela pergunta da aplicação né enfim hoje você tem capacidade em briquetagem de você conformar o tamanho que você quiser né você consegue desde tamanhos maiores menores enfim tamanho de pelotas um pouco maior tamanho de um de um coque tamanho médio de um coque 45 a 50 para você simular hoje o nosso briquete combustível a gente está com ele em tamanho de 80 em média né mais próximo ao cilíndrico mas isso é muito em função da nossa aplicação né se você quer ter uma maior permeabilidade quer você quer reduzir esse briquete para acontecer maior reatividade e ter um maior consumo então a flexibilidade que você tem na briquetagem te dá uma abertura grande nesse questão de graulometria mas quando a gente fala graulometria também tem a graulometria para preparar o briquete que também é outro um outro quesito muito importante né dependendo você tem que preparar essa agrometria para conformar o briquete mas falando de briquete mesmo que eu acho que essa foi a pergunta depende muito Guilherme do que você precisa para aplicação né eu falo para você que hoje desde 25 milímetros que é os nossos briquetes aí em média a 80 que é o nosso combustível aí você é muito flexível né para você transformar lógico que tem umas particularidades quando você fala em no processo de conformação né quando você tem um briquete um pouco maior você tem uma produtividade às vezes até mais interessante briquete muito pequeno uma produtividade mas aí é mais processamente falando na área de aglomeração mas nada é limitante sim o Rondi o Tony pergunta sobre processo de secagem pura dos briquetes é necessário uma atmosfera controlada as temperaturas são são bem baixas né como a gente comentou né como eu falei lá atrás não precisa de ter uma atmosfera controlada porque são temperaturas somente para para retirada dessa umidade residual que ainda existe para a gente não entrar com um briquete com 10% de umidade para ele realmente ficar em torno aí de abaixo de 1 que é o nosso objetivo então realmente a atmosfera pelo que nós estamos né pelas temperaturas que trabalhamos não controlamos e não é necessidade de controlar lógico depende muito da como eu falei depende muito da aplicação se você tem um ligante que precisa de ter aí uma uma temperatura um pouco maior mas para briquete é muito tranquilo você não realmente não precisa aí ter um controle de atmosfera não realmente uma boa o seu secador tem que ter uma boa convecção de realmente fazer uma boa troca mas a função dele basicamente é curar o ligante e retirar aquela umidade residual excelente o Eric aborda sobre refratário existe alguma ou existem diferenças significativas entre refratário do alto forno convencional para o TecnoHead tanto do ponto de vista de consumíveis né massa de tamponamento quanto para revestimento não não existe é bem parecido lógico como essa essa área de refratário uma área que sempre está evoluindo né cada cada usina tem lá sua massa de tamponamento e canal de corrida com diferentes tipos também de refratário TecnoHead também trabalha mas com a mesma linha do alto forno né sempre sempre utilizando não tem nada especial o nosso Guza é um Guza também com a mesma composição de um Guza comercial hoje o forno TecnoHead Pindamangá por ser uma IDP o Guza ele fica uma temperatura mais baixa do que um forno um pouco maior mas a gente trabalha também com a temperatura de soco menor mas é com relação a refratário a gente tem as mesmas condições de um alto forno perfeito em relação aos briquetos novamente apareceram algumas perguntas sobre densidade densidade do briqueto de combustível e você pode indicar uma relação do carregamento do forno entre briquete combustível e briquete ferroso tá diferentemente do 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 alto forno né que você trabalha com camadas TecnoHead na lateral não sei se lembra aquele desenho esquemático da TecnoHead combustível ele entra pela lateral e a carga metálica que o briquete ele entra por cima então não tem uma você é um local para carregar combustível e outro local para carregar o briquete autorredutor né e a densidade a gente olhando a matéria prima inicial depende de qual matéria prima né mas a gente consegue densificar até três vezes mais né hoje uma matéria prima vou dar um exemplo aqui um carvão que tem densidade aí de 0.6 0.7 gramas por centímetro quadrado o briquete você consegue fazer ele 1.5 1.6 você consegue realmente adensar aí de duas vezes mais aí a matéria prima inicial perfeito o Davi Vieira pergunta um pouquinho sobre o sistema de aquecimento de ar de sopro qual equipamento utilizado e o consumo específico de carbono por tonal de gusa na boa pergunta a IDP nossa hoje nós utilizamos Glendon né então olhando para a IDP é você tem a temperatura média aí de 800 graus na nossa planta demonstração nossa planta industrial nós já estamos prevendo um regenerador que são temperaturas mais altas aí em torno de 1200 graus né e hoje né em torno aí de o nosso full rate total né em torno aí de 700 700 quilos por tonelada de gusa né então hoje a gente tem essa condição mas a gente acredita com temperatura maior de sopro a gente consegue reduzir também esse consumo aí de carbono né lembrando né eu acho que é uma conta quando a gente fala por combustível a gente fala 700 quando a gente olhar por carbono lembrando que a gente trabalha com flexibilidade né aí com carbono acaba dando na faixa aí de uns 500 550 quilos por tonelada de gusa ok tem muitas perguntas sobre CapEx comparar CapEx com alto forno né com a mesma produção de gusa muitas também perguntando sobre a quantidade de pessoas para operar né o Tecno Red comparado com alto forno o que você pode trazer num panorama geral comparativo aí com alto forno para a mesma produção é quando a gente fala para o alto forno a gente tem que olhar para o complexo né tipo assim quando a gente fala precisamos do alto forno na mesma capacidade você pensa em coqueria você pensa em centralização e Tecno Red ela já vem com essa pegada que você não trabalha com uma coqueria por exemplo uma centralização você trabalha com aglomerações que realmente são equipamentos mais simples mais baratos que realmente você reduz aí em torno de 40% para mais para mais do investimento e com relação a operação também para essa simplificação você reduz também significativamente a quantidade de operações pelo complexo todo né porque quando você olha para as áreas tanto coqueria quanto a citerização e quando você olha a briquetagem realmente você precisa de menos efetivo nessas áreas como um todo né mas respondendo a pergunta olhando o complexo como um todo acho que dá para entender não falando em números né só para a gente falar em grandezas a gente pode aí falar em torno de 30 a 40% diferença de CAPEX e mão de obra também segue mais ou menos nessa linha tá o Guilherme ok mais um do Hélio aqui como é feito o carregamento do forno para evitar a segregação da carga então eu comentei o carregamento do forno ele ele tem o seguinte a gente carrega o briquet de combustível ele é alimentado pela lateral e o briquete todo pelo topo né no topo logicamente você carrega pelo alimentador lateral o briquete combustível e o nosso briquete autorredutor ele é carregado também em outra posição no centro então você tem um carregamento a hora correia principal ele está carregando só combustível e ele lá em cima fazer distribuições para os rios de combustível e ele vai para a área de combustível e o briquete autorredutor ele vai para a mesma correia chega lá no topo ele faz a distribuição e ele vai para o centro ou seja na lateral você tem o combustível próximo à ventaneira primária fazendo toda a geração de energia no fluxo ascendente e a carga no fluxo descendente igual ao outro forno também né no fluxo descendente mas a distribuição de carga do forno tecnored é feito é feito dessa forma você passa a carga no meio e nas laterais aí você tem nos alimentadores laterais você tem o combustível perfeito tem umas perguntas relacionadas a consumo específico de redutor e volume e basicidade da escória você tem esses dados os grandes números o sim quando a gente fala de consumo eu falei o consumo do redutor eu já usei como base aqui o full rate né quando a gente falou aí 700 de de carvão vamos dizer assim e 500 550 de carbono eu já estou calculando também nessa conta já está englobado aí a o redutor né tanto combustível quanto o redutor eu estou falando de uma maneira mais ampla e qual que foi a outra pergunta a basicidade a basicidade é similar volume e base na escória é o volume né da depende muito do da matéria-prima que você coloca se eu coloco matéria-prima com mais ganga mais cinza você vai ter um volume de escória um pouco maior então a tecnored a gente tem uma capacidade de de suportar um pouco mais de escória nesse processo mas o volume de escória nas últimas campanhas 200 250 quilos por tonelada de gusa mais ou menos e basicidade é igual de alto forno mesmo perfeito o Raimundo Braga questiona sobre os pontos principais de controle ambiental não todos os controles hoje o sistema principalmente quando a gente tanto IDP quanto o sistema de quanto vou falar de IDP mas a mesma coisa para a planta primeira planta comercial que nós estamos estudando né ponto de despoeiramento lembrando que tecnoredion é uma planta que realmente ambientalmente ela já tem essa característica né que ela utiliza resíduo está com essa pegada de biomassa então todos esses controles de pontos de captação de de particulado porque é matéria-prima né então a gente precisa disso também porque toda a captura disso a gente acaba retornando para o processo e todos os parâmetros estão dentro dos limites né então a gente tem esses controles e todo o resíduo e todo esse controle ambiental é extremamente importante porque isso é matéria-prima para nós também né então nós temos essa preocupação e temos aí principalmente de parte de espoeiramento muito bem distribuído pela empresa como um todo e não só porque a gente trabalha também com uma característica de material mais fino né então você precisa ter esse cuidado maior do que às vezes recebe nem tanto granulado ele é mais fino material que realmente tem essa essa particularidade e todos os outros pontos de controle todos dentro da da legislação e nada que todos os controles são bem rigorosos perfeito na sequência vou emendar duas do professor Vilela a primeira é se há algum desenvolvimento nos modos do que foi feito com a MIT fora do Brasil na linha de desenvolvimento aí de biomassa para o fim de biocombustível né biobriquete baseado em biomassa muito muito obrigado professor o o estudo com a MIT né foi um estudo assim para a gente poder avaliar alguns cenários para realmente direcionar nossos esforços mais aceitivos então nós fizemos essa parceria com eles eles avaliaram desde como a gente vai vai capturar biomassa em campo como processar qual o valor é como fazer essa logística né então é muito mais fácil é esse estudo com a MIT né é muito mais fácil a carbonização e próximo a fonte de biomassa do que a biomassa e na fonte de carbonização todos esses estudos logísticos e a viabilidade econômica técnica foi estudado com a MIT e deixou bastante informação e a gente deu continuidade por isso que algumas evoluções que eu comentei né a gente está evoluindo para uma fazenda piloto para a gente poder fazer várias experimentações fazer todas as medidas necessárias dessa captura da captura né dessa desse gás carbônico e a gente começar a avaliar realmente essa fotossíntese fazer esse balanço de ciclo aí de vida com relação a carbono fonte de print bem no detalhe e essa evolução né depois de você testar as biomassas a gente está nessa fase internamente de testar agora as biomassas diversas fontes nos nossos briquetes né carbonizando por diversas faixas de carbonização diversas temperaturas e a gente trabalhando concentrando mais carbono menos carbono aí você imagina as diferenças de um é mais reativo outro é menos reativo aqui eu não quero reatividade mas ali eu quero então vindo da biomassa pelas diversas fontes e alternativas que temos aí a gente vai fazendo a distribuição com trabalho mas com o MIT lá no início de 2016 o trabalho forte com eles foi bastante assim para identificar esses potenciais para a gente evoluir no estudo agora a gente está interno com parcerias até com o professor aí no LACID a gente com algumas iniciativas para entender mesmo essa parte que a gente precisa estar falando agora na parte mais delicada ali no reator o que a gente consegue fazer depois de entender esse cenário depois que o case bem montado realmente seja uma coisa sustentável e uma coisa realmente que não vai morrer na frente porque não tem viabilidade a gente fez esse trabalho agora a gente está aprofundando para realmente ali na característica nesse biomassa é mais reativa menos reativa no forno Tecnohead isso aqui ele pode ser aplicado aonde? como redutor como combustível a gente pode colocar na Tecnohead mas a gente pode usar isso aqui como PCI no alto forno etc na pilotização como eu comentei até a gente tem alguns trabalhos enfim a gente consegue ter essa visão e esse trabalho mais finos aí principalmente agora com a parceria principalmente das universidades e a gente está pegando basicamente aqui no Brasil lá no MIT foi esse trabalho bem inicial nessa gama que eu comentei agora mais a continuação do trabalho a gente está fazendo essas parcerias aí com a CID lá com o professor e internamente aqui com vários fomentos vários trabalhos aí com outras universidades também o professor continua perguntando sobre qual o impacto que estão tendo frente à pandemia no desenvolvimento dos trabalhos desenvolvimento tanto na planta piloto quanto na na planta de Marabá uma boa pergunta para os dias atuais sempre a gente tem que avaliar quais são os impactos lógico tomando todos os cuidados e o desafio a gente começa a se reinventar trabalho remoto realmente atividades essenciais como todo mundo não é só para os projetos Tecnohead mas o mundo todo nós fomos adaptando sim teve impactos que a gente precisou remanejar algumas prioridades isso pode ser feito posteriormente não agora e a gente está trabalhando fortemente como eu comentei nossos objetivos estratégicos para esse ano de 2021 se mantém mesmo com a pandemia tomando todos os cuidados todas as orientações com relação à saúde mas os principais objetivos na planta IDP Pinda que é a a campanha com biomassa e estartar e comissionar o nosso reator de carbonização ele se mantém tivemos impacto preço isso aí todo mundo também está sabendo tivemos altas de preço a gente tem que remanejar isso aí é um exercício contínuo e parabéns para todo o time da Tecnohead porque a gente sabe que esse momento não é fácil porque vários pleitos como você administrar tudo isso em meio à pandemia continuar a evolução de uma tecnologia num cenário às vezes muito conturbado então da medida do possível com toda segurança possível a gente está conseguindo atingir nossos indicadores principalmente a planta de Pinda para a planta de Marabá precisamos aí várias situações também estamos trabalhando na engenharia que a gente já conseguiu finalizar agora tem uma parte de aprovações que a gente está fazendo também e a nossa expectativa muito grande é iniciar a terraplanagem esse ano mas a gente ainda precisa passar por algumas licenças que a gente ainda está finalizando para poder receber ainda passar o projeto para aprovação junto com a Vale depois dessa licença aprovada então a gente tem ainda algumas etapas para atingir no projeto de Marabá que a gente ainda está firme e acredito que a gente consegue cumprir perfeito tem algumas perguntas relacionadas a aplicação da TecnoRed em plantas já existentes por exemplo em mini-mills que não tem área de redução ou mesmo para a utilização de briquetes em altos fornos ou em as cearias LD das usinas já existentes no Brasil como é que a TecnoRed está enxergando a possibilidade de plantação dessa tecnologia nas plantas já existentes no Brasil estão pensando nisso também boa pergunta vamos só hoje como eu comentei no início a TecnoRed ela está em Pindamangaba na planta da Gerdau que a planta da Gerdau é a mini-mil você tem a cearia para frente e sempre quando a gente trabalha aqui a gente utiliza 100% do resíduo dela ou seja a carepa de laminação é a nossa fonte de ferro que a gente utiliza no nosso processo então a gente tem uma parceria muito grande com a Gerdau aqui de Pindamangaba e a gente acaba tendo também com a Gerdau ouro branco que às vezes fornece um carvão um resíduo de carvão fornece um próprio resíduo de coque que a gente acaba utilizando no nosso processo e quando a gente está operando por exemplo quando a gente operou em 2018 terminamos em 2019 aqueles seis meses que eu comentei 100% da nossa produção quem consumiu foi a Gerdau Pinda através da cearia elétrica dela e recebeu então essa sinergia existe e esses trabalhos lógico até mesmo com a Gerdau outras empresas tem que ser muito tem que ser muito bem elaborado mas o nosso foco principal é na nossa primeira planta industrial que precisamos realmente comprovar essa escalabilidade e está fazendo essa validação esse desafio pela frente mas a gente vê com uma grande sinergia realmente você aclopar uma Tecnohead uma Siderúrgica vamos dizer assim até mesmo que tenha alto forno para utilizar resíduos etc é uma opção interessante e a gente precisa estudar precisa avaliar precisa evoluir para isso mas sim a tecnologia é capaz para isso excelente Silvio Maranha pergunta sobre a questão da captura de CO2 no conceito de ARR qual seria absorção em tonelada de CO2 por hectare por ano usando a cana energia boa pergunta Maranha quando a gente fala de absorção através da fotossíntese então você tem que fazer a cadeia completa é um estudo que a gente está fazendo tem essas capturas e quando a gente faz uma substituição cada tonelada de gusa hoje num forno comum um alto forno 2.2 toneladas 2 toneladas de CO2 para uma tonelada de gusa quando a gente substitui para a biomassa a gente realmente chega a zero que essa conta é até negativa porque você a fotossíntese e toda essa cadeia de todos os escopos desde o transporte tudo você tem uma grande absorção pela essa cadeia de fonte de biomassa então realmente e são coisas que a gente vai ter que normatizar para entender mas quando a gente coloca a conta realmente é neutra você consegue a absorção é muito grande da fixação desse CO2 no solo então a gente tem essa capacidade e realmente a gente pode falar que é zero emissões de CO2 por tonelada de gusa utilizando essas fontes de biomassa perfeito algumas perguntas relacionadas à escala uma pergunta anônima que tem limite em relação à modularidade uma excelente pergunta a gente a primeira escalabilidade que nós iremos fazer então nosso grande desafio está aí se perguntasse qual é o grande desafio da Tecnohead a escalabilidade acho que para qualquer tecnologia você sair da sua planta piloto para a sua primeira planta comercial esse aqui é o grande e aí vai né vocês acreditam hoje os nossos números e o que temos de tecnologia nos dá suporte para dizer que sim ainda mais quando a gente fala sobre sobre as características da modularidade que a gente vai falar o seguinte a gente não está ampliando vamos ter outras reações vamos ter outras alturas como que vai funcionar a relação V1 V2 onde vai acontecer as reações onde vai estar o gordoava enfim a gente tem todas essas características mas o grande desafio realmente é a escalabilidade então a gente está acreditando que esse primeiro vai ser divisor de águas até mesmo para a gente imaginar qual que é o limite né mas realmente está aí o desafio ok Thales pergunta sobre o percentual de ferro na carga metálica pode dar números de rendimento médio depende muito a carga metálica né tipo assim a gente consegue utilizar enfim minérios pobres como minérios mais ricos ou fonte de ferro mais rico ou mais pobre a gente consegue fazer uma uma utilização muito grande né nessa nessa flexibilidade mas só para a gente entender né hoje um número é quase o briquete autorredutor é em média duas toneladas de briquete autorredutor para uma tonelada de gusa então só para a gente ter uma ideia aí de de relação né como que está hoje de 2,2.1 toneladas de briquete autorredutor para uma tonelada de gusa ok em relação a peneiramento dos briquetes você tem uma geração média de finos que são recirculados tanto do briquete combustível quanto do briquete ferroso não uma boa pergunta hoje hoje nós já temos uma baixa geração principalmente depois de seco né que a gente coloca abaixo de 5% hoje o nosso tanto o briquete combustível quanto o briquete autorredutor nós conseguimos ter aí números aí abaixo de 5 já tivemos aí 10% sim que faz parte da evolução mas os briquetes que a gente trabalha hoje tranquilamente aí em torno de 5% de geração de finos e esse finos aí é matéria-prima né recircula aí e a gente utiliza de volta perfeito pessoal e para fechar estamos chegando ao final do nosso webinar a última pergunta aqui do professor Dabreu desde os primeiros passos do processo TecnoRed a possibilidade de produção de gus ligado foi motivo de muitos estudos fundamentais como estão essas como estão hoje essas iniciativas Boa pergunta senhor Dabreu realmente é uma possibilidade a gente não evoluiu tanto quanto gostaríamos de evoluir fizemos algumas campanhas com um teor de níquel um pouco mais elevado com bastante sucesso trabalhamos com minério limonítico que tem uma geração de ganga muito alta uma geração de escória mas conseguimos bons resultados né e vemos potencial né principalmente quando a gente fala de pig níquel né a gente chama aqui principalmente na China bastante usual e a gente viu grande potencial aí nesses estudos e realmente está na linha de pesquisa a gente evoluiu um pouco mais nessa linha também excelente pessoal estamos terminando o nosso webinar não deu tempo de passar todas as perguntas a gente vai encaminhar o palestrante ao Ronald pode entrar em contato com vocês para responder os questionamentos eu queria agradecer mais uma vez a ABM pela oportunidade ao Ronald né pela excelente palestra aí nos ajudou bastante a compreender um pouco mais sobre essa tecnologia disruptiva e para fazer o encerramento eu gostaria de convidar o Horacídio Leal presidente executivo da ABM para fazer o encerramento para a gente até a próxima pessoal muito obrigado pela oportunidade bom dia pessoal parabéns Ronald não conhecia né como ainda mais como o TecnoHead para mim bastante novidade o Guilherme aí que foi um dos mentores aí para poder viabilizar foi citado uma aranha uma aranha meu conhecido de alguns anos aí mais de 10 anos ele vai dar uma risada disso eu gostaria de ressaltar viu Ronald é a participação do professor da Abreu o Contrute e o Nodin que também devem estar assistindo aqui que foram os inventores desse processo né e alguns anos atrás nós nós participávamos de um de uma comissão lá em Brasília no Ministério da época do Ministério de Minas e Energia e o professor da Abreu perguntou perguntou pra mim que eu ajudava lá na organização se poderia apresentar o projeto do TecnoRed lá e nós viabilizamos essa apresentação lá foi o professor da Abreu e o Contrute os dois foram pra Brasília pra apresentar pro pessoal lá do TecnoRed que era uma novidade que estava lá quietinha lá em Joinville né e daí pra frente a BM teve uma participação legal aí junto da TecnoRed aí e com o BNDES acho que teve uma participação a BM teve uma participação disso aqui eu tô gostando o papel da BM nisso aqui porque eu acho que é muito importante que a maioria do pessoal mais que o pessoal que fez perguntas aqui né tem o Hélio Zé Murilo Vânia né eu acho que eles não talvez não saibam dessas histórias todas né mas eu fico muito feliz do avanço e da sua do seu conhecimento cara você tá falando de A a Z aqui o pessoal te bombardeou de pergunta aqui desde emissão de gás até o Zé Murilo foi perguntar vai substituir sucata vai substituir sucata não tem menor dúvida o peso da sucata tá leiscil se eu tô entrando no concurso aqui emissão quase zero de CO2 aqui emissão zero de CO2 isso aí tudo é uma coisa espetacular né e por ser em Marabá não sei se você sabe nós temos uma regional do Pará que é em Marabá né o diretor nosso lá é diretor lá da da Sinobras que pode ser um cliente de vocês também né foi falar daqui vai falar de sidergia aqui com siderurgia tem a Sinobras lá em lá em Marabá né é uma cidade interessante eu conheço lá já fui lá algumas vezes é muito interessante eu espero tá ainda em né a pandemia tem que me deixar ir lá em 2023 em 2024 na inauguração lá da planta grande lá né então eu eu fico muito muito feliz aqui das suas explicações foi bombardeado de perguntas acho que nós nunca tivemos tantas perguntas no webinar como tivemos hoje e pra você saber nós tivemos 100 inscritos e 188 participantes essa porcentagem de participantes em relação ao número de inscritos acho que é o maior de todos os nossos eventos então eu acho que parabéns pra vocês parabéns pra Vale aí ter abraçado esse projeto acho que é muito importante a parceria com a Gerdau aí em Pinda também acho que foi muito importante também e parabéns obrigado mais uma vez Liseiro por ter nos ajudado nisso aqui o Maranha tá até fazendo pergunta pra você te botando em condição para a soda aí então eu eu agradeço muito vocês e a BM tá aberta aí pra novas oportunidades que vocês tiverem acharem conveniente tá bom e eu também não podia deixar de agradecer o Valdomiro Tatiana Wagner a nossa equipe aí da retaguarda aí que tá dando apoio e viabilizando esses nossos webinars aí muito obrigado pra vocês e se cuidem como é que diz o pessoal da Globo vacina já vocês são novinhos ainda vai demorar chegar a ver de vocês mas vacina já tá bom eu agradeço a vocês da BM é um prazer também conhecê-lo né e logicamente fico feliz pela participação de todos né principalmente pessoas ilustres aí com trut que eu tive o privilégio aí de de estar com ele da Abril eu não conheço mas né conheci muito o trabalho dele Nodin conheci pouco ele também mas a gente com essa interação realmente a base foi muito forte pra hoje realmente Tecnohed ser essa realidade então agradeço a BM agradeço a todos aí pela participação eu conheci a planta de Pinda já fui aí na planta de Pinda como já fui também na de Joinville e o professor da BM foi meu professor só fera é fera ele é fera ele faz parte do nosso conselho também e está sempre nos ajudando muito obrigado a vocês aí mais uma vez ótimo obrigado pessoal se cuidem né abraço abraço pessoal até a próxima obrigado a vocês aí e aí e aí e aí Obrigado.